Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sendo Investidor. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês quantas cotas do VGF11 eu já possuo, quanto ele vai me pagar agora nesse mês de dividendos referente a abril e como calcular aqui, para quem não sabe ainda, a sua real, a sua verdadeira rentabilidade no fundo, que é o dividendo on cost. Mas antes, se inscreva aí no canal, dá aquela força, curta esse vídeo aí e eu espero que você também comente aí quantas cotas você possui e quantos dividendos você já está recebendo do fundo, beleza? Mas antes, vamos fazer aí uma breve atualização sobre o fundo. O seu valor de cotação ficou em 8,88, a sua última cotação. O seu dividend yield acumulado em 12 meses, que é o quê? A rentabilidade que o fundo aí pagou durante um ano ficou em 14,66%. O fundo, ele teve aí, durante esse período de 12 meses, uma desvalorização no seu preço patrimonial de 11,11%. Fazendo uma rápida pesquisa aqui, uma análise aqui nos gráficos, a gente botando aqui nos últimos 12 meses, um ano, a gente consegue ver aí a descida aqui no valor da cotação, que atualmente aí está em 8,88. O seu valor patrimonial por cota é de 9,15 centavos, referente aí ao seu patrimônio bruto. Mas podemos ver que o fundo está negociando hoje 0,97%, ou seja, 3% de desconto referente ao preço da cotação atual. O fundo teve aí um aumento de 2 centavos de dividendos, referente ao último pagamento que ele fez, que foi de 10 centavos por cota, e ele irá pagar, nesse mês agora de maio, 12 centavos por cota. Calculado na sua última cotação, que foi de 8,99, esse fundo aí teve um rendimento de 1,33%. Mas vamos ver o nosso dividendo one quote, no caso meu, que eu vou mostrar a vocês aí e como calcular isso. Vendo aqui o gráfico referente a 2022, podemos ver que o fundo pagou bem mais dividendos do que 2023. A gente consegue observar isso mais detalhado aqui, nesse gráfico aqui, que tem até referência aqui de 2021. Podemos ver que o fundo pode pagar aí até de 18 a 14 centavos de dividendos aí, referente a 2021, a 2022, o fundo pagou bem mais dividendos. Em 2023, a média está entre 9 e agora 12 centavos, que é uma notícia muito boa. Acredito que o fundo aí tem tudo para voltar a pagar bons dividendos, mais do que já está pagando, porque 12 centavos já é um bom dividendos. Mas agora eu vou mostrar a vocês quantas cotas eu tenho desse fundo e calcular junto com vocês aqui o meu dividendo one quote, a minha real rentabilidade mediante aí ao pagamento desse dividendo. Eu possuo 485 cotas desse fundo, o valor investido é R$4.311,65. O meu preço médio está R$9,03, e o último preço aí variou aqui, está R$8,89 por cota. Valor investido, já falei, R$4.311,65, R$485 cotas. Agora vamos ver a minha real rentabilidade nesse fundo. Vamos ver como que calcula isso? Vamos lá que eu vou fazer juntinho com vocês. Para você encontrar a sua rentabilidade real em cima desse fundo, é muito simples. Você pega o dividendos pago no mês, que foi 12 centavos, divide pelo seu preço médio, que no caso o meu é 9,3, e multiplica por 100. Você vai encontrar o seu valor real de rentabilidade. No meu caso aqui, fica em 1,32%, quase quase igual a do fundo. Do fundo é 1,33%. Então, é muito simples, pessoal. Aí está o cálculo, está aí a soma que você tem que fazer. Está bem simples. Sendo assim, eu encontrei a minha rentabilidade do mês no VGHF11, que ficou de 1,32%, que é uma baita rentabilidade, pessoal. Agora eu fiquei curioso para saber qual é a de vocês. Comente aí, coloque nos comentários qual o seu preço médio, quantas cotas você possui desse fundo, e faz o cálculo aí e bota aí a sua rentabilidade, seu dividend on cost. Se de alguma forma esse vídeo foi agregador para você, deixe o seu like aí e se inscreva aí no canal, porque eu venho trazendo aí mais conteúdos e espero aí agregar conhecimento para vocês. Um abraço e até o próximo.